No pavilhão da agricultura familiar, as vendas já superaram meio milhão de reais em menos de quatro dias de Expo Inter. O destaque fica por conta da comercialização de artigos da agroindústria, que somam 66 mil reais. Qualidade e fidelização são as principais razões para esse bom desempenho. E olha, tem cliente que vai à feira comprar produtos para o ano inteiro. Visitar o pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter é sempre uma festa para os olhos e para o paladar. É quase impossível passar por aqui sem levar algum produto dos 227 expositores. O produto é bem mais natural, é feito de mãos que sabem, não é industrializado. 83% dos expositores já estiveram em outras edições da feira. 94% participam do Programa Estadual de Agroindústria Familiar e usam o selo Sabor Gaúcho. Tem toda uma norma, um regimento a ser observado, desde a questão da água potável, desde a questão das boas práticas de fabricação. Então, se é produto de origem animal, é mais rígido, tem que seguir as normas, até para preservar. E todos nós queremos a boa saúde de todos os gaúchos e todos os brasileiros. A expectativa desse ano é um aumento entre 8% e 10% nas vendas no pavilhão da agricultura familiar, chegando a 2 milhões e meio de reais. Boa parte desse otimismo fica por conta da qualidade dos produtos oferecidos. Para ter um queijo bom hoje, tem que ter um bom leite. Hoje a agricultura familiar que trabalha com o leite, ela produz o leite e faz os alimentos. Os derivados do leite é feito na porteira fechada. 13% dos expositores trabalham com produtos orgânicos. Ele é puro, né? Ele é saudável, sem veneno, sem nada. Que nem os meus, eu produzo todos, eu não passo nada. Até quarta-feira acontece a quinta edição do concurso dos produtos da agroindústria familiar da Expo Inter. São nove categorias de produtos. Os vencedores recebem certificação de qualidade. O júri é formado por representantes da Embrapa, Ministério da Agricultura e também por especialistas de outros estados para cachaças e queijos coloniais. O resultado será divulgado na quinta-feira.